Agora, Nerd, que eu acho que vende aquele preço... Não, eu já... Eu abaixei, ô, Luiz. Eu já abaixei e não vai vender, não. Eu vou abaixar mais hoje. Eu vou abaixar hoje em live. Daqui a pouquinho, né? Vai lá, galera. Promoção, hein? Na mão desse salinho tá mais barato, ô. Mais servers no ar, a segunda. Cara, então, desse jeito vai continuar lançando um servidor infinito. É isso aí, cara, tá ligado? Tipo, mas tá bom, ué. Paciência, tá ligado? Bota um cromo precinho. Tem maluco que faz isso até hoje. Ô, Luiz, vou te falar, Tru, mano. Eu tô quase fazendo isso aí, véi. Sem meme, mano. Tipo, eu avisaria a galera antes, tá ligado? Não vou colocar do nada sem ninguém tá sabendo. Mas, mano, se não vender isso aí, filho. Você vai ver só se eu não vou vender esse louco, mano. Morou o Nightcrow? Cara, eu saí do Nightcrow, mano. A conta tá vendendo. Inclusive, vamos abaixar o preço da conta? Mano, eu vou abaixar a conta do Nightcrow de novo, véi. Ela tá por 3 mil crows. E... Eu vou baixar pra 2.500 crows, cara. Tipo, assim... Ó, Xavier, mas assim, de coração mesmo. Eu tô pensando em botar por um dó, mano. Não hoje. Mas eu tô pensando em botar por um dó e dar o leilão, mano. Tá ligado? Por que, cara, véi? É doideira isso aqui, mano. Cara, tava por 3 mil crows, cara. Vou botar 2.500 crows, véi. Faz isso não? Mano, se essa bomba não vender, filho. Eu vou botar por lance... Ó, seguinte. Se não vender até domingo, eu vou botar lance de leilão no domingo, mano. Provisando. Nice, nice, nice. Aê, galera. Ó, conta do Night Cruze. Né? O mano aí... O... 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 Krix. Da hora. Krix aí, ó. Da hora. Massa. 2 horas e 40 já vai ser entregue aí. Góia demais. Valeu, Pipex. Valeu, Krix. Cara, faça bom aproveitar a conta. A conta, ela realmente é muito boa. E, cara, gastei muito nela. E gastei com coração. Porque, putz, mano, eu me apego muito aos bonecos que eu jogo em M.O., tá ligado? Pô, tem duas skills épicas. Pô, tem a melhor montaria lendária. Tem codex bom. Mano, tudo os bagulho T2. Esses encantamentos perfeitinhos. Quanto é linda, cara. E, ó. 1.853 doll. Fazer as contas aqui. Né? 1.853... Opa. 1.853, né? 1.853. Menos 10% de taxa. 1.663 doll. Vezes 5,10. 8.500 reais, cara. Eu gastei 60 mil. Aí, ó. Vamos gastar 60 mil no jogo e vender por 8.500 reais. É isso aí, cara. É isso aí. Galera aí, né? Inclusive a galera do... Não o Zeus, mas a galera do vídeo do Zeus que eu vi os comentários lá. Falando que eu ia vender essa conta por 20, 30k. Que eu tava metendo louco. Estão sabendo legal. E valeu por ter comprado aí, cara. Eu tenho certeza que você vai aproveitar e fazer um rolê maneiro. O PVP do SE1 tá bem pegado. Tá bem maneiro, legal, mano. É que realmente, mano. Eu me morguei com o jogo, tá ligado? Mas a conta tá muito god. E essa é uma das melhores... Cara, pra mim é a melhor classe, tá ligado? Ela e espadão é absurdo, mano. Cara, as skills tá tudo pado, mano. Você vai ver se a cara tá as skills lá. Eu nem sei se vocês olharam isso, cara. As skills tá tudo padona, mano. As skills tá tipo assim... As duas skills de clã. Level 3, level 2 que é o máximo, tá ligado? As outras tudo pado. Mano, uma semana antes de vender, eu gastei 18 caras de diamante com a skill, sendo que eu tava desanimado com o jogo já. Pra quê, tá ligado? Fiz que ter sacado. Mais 200 dólares. Era aumentar em 15% o valor da venda. Não, eu tô de boa, Zé. Eu tô de boa. Mas o jogo teve sua fase boa pra mim, mas pra mim não tá fazendo muito bem antigamente, mano. Tudo bem. A meta agora é casar no sítio. É. E os únicos pets e a roupa e os no sítio marcolino. Exatamente. Ainda vai encaixar um pouquinho no Téria, mas umas coisas mais de boa, assim, tal, pá, né? E tal. Mas, pô, perto do Biddle Night Cross, cara, que sonho, mano. Achar pouquinho e jogar um jogo maneiro, tá ligado? Trader Elite, cara. Mano, a moral. Cara, olha, eu acho que a gente vai contar o que a gente... Acho que a gente vai contar a nossa história do Night Cross pra galera nova da live daqui uns tempos. E ninguém vai acreditar que nós é muito jumento. Ah, o Rássoli, vou te dar um exemplo, mano. Falta um pouco de bom senso na equipe do Ni No Kuni. Por exemplo, a gente abriu o Ni No Kuni há umas semanas atrás aqui na live. Só de Zosta, tá ligado? Pra ver como é que tava o jogo. Apareceu na minha tela de boas-vindas, assim, ó. 27 pacotinhos de 450 reais pra comprar. Cara, com todo o respeito, tá ligado? Minha vontade instantânea foi de desinstalar o jogo e nem continuar, mano. E mais ou menos foi isso que eu fiz mesmo, tá ligado? Porque, tipo assim, cara... Pô, mano. Pô, velho. Tipo, o cara... Sei lá, tinha que ter um algoritmo lá que fala assim... Pô, o cara tá há dois anos sem entrar no jogo. Pô, oferece um bagulho de um dó ali, cinco dólar, dez dólar pra ele comprar, pra ele... Pô, tá ligado? Fala, caraca, como era legal dar uns tirinhos aqui, nananã e tal. Aí não, aí os cara me mete uma dessas e fala... Mano, quer minha carteira, mano? Tipo, na caruda, tá ligado? Os cara não teve um cuidado de fazer um tratamento. Eu sou programador, tipo assim, de origem, né? E tal. Não que eu exerça mais. Pô, mano. Os cara não teve um cuidado de fazer uma checagem. If meliante não abre o jogo há dois anos, não tente roubar a carteira dele na primeira hora. É só fazer um if, tá ligado? E os cara meteu louco, cara. Faz igual o Nightcrow. No começo, sua amostra é pacotinho de um dó, você vai comprando, você vai se envolvendo, a hora que você vai ver, você ganhou 60 mil reais. Parabéns. Uma salva de palmas pros programadores do Nightcrow. Faz muitas famílias falirem aí, né? É, cara. Engana nós, né? Gosta de ser enganado nesses jogos, cara. O bom do Nino Kuni é que ele nem te ilude. Ele já te fala, ó, é isso mesmo. Não é que é tua carteira e foda-se. E vocês vão ficar fodidos, hein? E a venda 10k. Que não vendeu ainda, né, trajada? Eu fico com vergonha de mim mesmo, mano, nessas horas, tá ligado? Como pode, mano? Meu Deus do céu, velho. Como pode ser uma mula, mano? Igual eu, velho. Olha, mano. Print, bem-vindo de novo, pacotinho. Ô, Navas, isso aí é piada interna, hein, filho? Isso aí, só os programadores, velho. Né? Mirinha morreu, né? Você já nasceu... Já nasceu morto. Fala isso pra galera que joga. Os caras vão ficar puto que você virou isso. Vão ficar fodido, hein? Já veio a proposta boa? Cara, deixa eu te contar. O Nightcrow's, não. Nightcrow's é uma proposta só, mal menos. Do Mira, eu tinha recebido só uma proposta. Eu falei, caraca, só uma proposta. Mano, eu não tinha visto, mano. Minha caixa de inbox do Discord tava cheia de proposta. Tinha cinco, cara. A maguinha já sai, velho. O Nightcrow's, eu vou dar uma... Cara, sabe o que eu tô pensando em fazer Nightcrow's? Eu vou abaixar hoje e vamos ver, mano. O Mago tá vendo 40k? Cara, eu recebi uma proposta maior que isso aí, tá? Mas eu quero vender ela entre 11, 10,5, tá ligado? No máximo, assim, no limite, mano. A conta é muito boa, cara. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrow's, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.